O primeiro lugar, 90 anos de um partido, é uma data muito especial, muito comemorativa. E o PCdoB é um partido irmão, fraterno, parceiro, companheiro dessas lutas todas pelas transformações sociais. Então, me sinto honradíssimo de estar aqui e estar participando dessas festividades, justamente porque estamos muito juntos nessa luta. Somos vermelhos, eu fui do PCdoB também na minha juventude, então tem uma série de, vamos dizer, é uma luta só. Nisso, eu acho que o gostoso é isso, que a gente está muito junto, eu acho que cada vez mais juntos, eu acho que essa é a missão que nós temos. Então, em nome do partido, do Ministério da Cultura, da ministra de Holanda, trazer um abraço fraterno e a luta pelo socialismo e pelas transformações sociais do nosso país, e principalmente através da cultura, cultura que nos une profundamente.